Ah não, Laurinha, você tem que tomar toda a sua vitamina pra poder brincar agora à tarde. Não pode, toma a vitamina todinha. Muito bem, Laurinha, você tomou toda a sua vitamina. Agora eu vou trocar a sua roupinha pra você brincar. Deixa eu ver aqui qual roupinha que eu vou colocar na Laurinha pra rotina dela da tarde. Hum, essas blusinhas são de sair. Ah, vou colocar uma blusinha. Essa blusinha aqui está boa. E vou colocar esse macacão. Deixa agora eu escolher um sapatinho. Ah, esse daqui vai ficar muito legal, pessoal. Olha só que sapatinho lindo. São crocs e olha, tem um monte de acessórios aqui presos nele. Vou trocar a roupa da Laurinha e vou colocar ela pra brincar um pouquinho. Laurinha, Laurinha, eu já separei a sua roupa. Você vai colocar esses crocs, o macacãozinho e essa blusinha. Vamos trocar a roupinha. Tchau. 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 Prontinho! Já está com a roupinha trocada para passar o dia. Agora senta aqui na cadeirinha para a mamãe colocar os croques. Olha, pessoal! A Laurinha está linda para passar o dia. Então, Laurinha, vamos ver com o que você quer brincar. Olha, a mamãe trouxe uma bolinha para você. Vamos brincar de bolinha? Ai, 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 pessoal! A Laurinha não quer brincar com a bolinha. O que será que ela quer brincar hoje à tarde? Quer escutar musiquinha, Laurinha? A mamãe trouxe esse fone de ouvido para você ouvir uma música. Ah, não! Ela também não quer ouvir música! O que será que a Laurinha quer fazer? Ah! A mamãe vai tocar violão para você. E você pode aprender a tocar uma musiquinha. Vamos lá, Laurinha! Brinca com o violão! Ah, não, pessoal! A Laurinha também não quer brincar com o violão. Laurinha, a mamãe já mostrou a bola, já colocou você para ouvir musiquinha, já deu violão e você não para de chorar. Você quer brincar o que nessa sua rotina da tarde? Andar de carrinho. Eu quero andar de carrinho. De carrinho, Laurinha! Mas a casa é muito apertada. Ai, 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 ai... Tá bom. Deixa eu levar você lá no carrinho. Vamos ver se você para de chorar. E aí, ai, ai, ai... E aí, ai, ai... Ah, você pegou a mamãe! Laurinha Chegou a hora de você comer a sua papinha Olha pra mim, meu amor Laurinha, hoje você vai experimentar papinha de abacate E eu vou fazer também uma vitamina Pra ver se você gosta de abacate Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a minha Baby Alive Laurinha E eu vou preparar pra ela uma vitamina de abacate E uma papinha de abacate É uma brincadeirinha de boneca, pessoal Então é uma comidinha de mentirinha Olha só que linda é a Laurinha E ela está morrendo de fome Se vocês gostam da Laurinha Não se esqueçam de dar bastante like aqui pra gente E não esqueça também de se inscrever no canal E colocar o dedo no sininho E me conta aqui nos comentários Se vocês gostam de abacate Hum, eu adoro vitamina de abacate E eu espero que a Laurinha goste também Eu estou aqui com uma mesinha Onde eu vou fazer a vitamina e a papinha É muito fácil Eu vou usar algumas coisinhas pra brincar Pessoal, pra fazer essas brincadeiras Vocês tem que falar com o adulto Não pode brincar com essas coisas Sem falar com o papai, com a mamãe, com a titia Porque às vezes os adultos não gostam E aí não tem problema Você pode fingir que dá papinha pra sua boneca Mas eu vou mostrar pra vocês como eu faço as papinhas Laurinha, acorda! Pessoal, a Laurinha dormiu Ah, bom! Ela estava dormindo na hora do papá Então vamos lá, pessoal Eu vou colocar nesse potinho aqui Um pouquinho de creme de cabelo Eu tinha um creme de cabelo aqui Que não serviu pra mim Não ficou bom no meu cabelo Então eu aproveito e faço as papinhas É um creminho branco E agora eu vou colocar dentro desse potinho Um pouquinho de leite de mentirinha Esse leite eu faço também com corante branco E vou mexer pra ficar uma papinha mais ralinha O abacate, ele fica assim, pessoal Com alguns pedacinhos quando a gente amassa Então nem precisa esperar o creme ficar misturado direito com a água Porque aí a gente pode fingir que isso é um pedacinho do abacate E eu vou colocar o corante verde Vou colocar só uma gotinha pra não ficar muito escuro Opa! Caiu mais! Eu espero que não tenha estragado Que legal, pessoal! A papinha está ficando legal! Legal! Agora eu vou colocar a papinha no pratinho E vou fazer a vitamina Pra depois a gente ver se a Laurinha vai gostar Pra fazer a vitamina Eu vou usar o meu liquidificador de brinquedo Eu vou colocar aqui o leite falso E agora eu vou colocar mais leite do que creme Vou colocar só um pouquinho de creme E o corante verde Vou misturar Pronto! Vitamina pronta! Vou passar pra mamadeira da Laurinha E agora vamos ver se ela vai gostar O que vocês acham, pessoal? Ela vai gostar de alguma coisa com abacate? Laurinha! Aqui está a sua papinha de abacate E a vitamina Vamos experimentar, Laurinha? Deixa eu colocar o babador em você Tcham, 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 pessoal! Vamos ver se a Laurinha vai gostar da papinha Não chora Abra a boquinha Olha o aviãozinho E eu acho que ela está pedindo mais Eu acho que a Laurinha gostou Ela gostou, pessoal! Ela gostou da papinha de abacate Agora vamos ver se ela vai gostar da vitamina Acorda, Laurinha! Vamos lá, bebe um pouquinho Vamos lá, bebe um pouquinho E aí, Laurinha? Ah, não, pessoal! Ela não gostou da vitamina Mas gostou da papinha Que linda! Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com as gêmeas que vocês amam A Laurinha E a Dudinha Olha só que lindas E hoje nós vamos fazer A Batalha das Fantasias Elas vão colocar uma fantasia Para ir em uma festinha E vocês vão colocar aqui nos comentários Qual fantasia vocês mais gostaram Dê bastante like nesse vídeo Que aí eu volto com outras babies E outras fantasias Bom, pessoal! Vamos ver as fantasias das gêmeas hoje Eu vou vestir a Laurinha de Princesa Aurora E a Dudinha de Princesa Sofia Olha só a roupa da Laurinha É o vestido da Princesa Aurora É todo rosa Tem uma manguinha comprida E tem bastante brilho E eu vou colocar na Laurinha esses sapatinhos E é claro Tem a coroa da cabeça Vou começar vestindo a Laurinha, pessoal E é! E A I dropped it and on the way I dropped it A little boy, he picked it up and put it in his pocket Olha que linda está a Laurinha, pessoal, com esse sapatinho E vamos colocar esse acessório na cabeça dela Que linda! Ela ficou linda com a coroa da Aurora E agora chegou a vez da gente vestir a Dudinha A Dudinha vai se fantasiar de Princesa Sofia E olha só o vestido dela Que lindo! É roxo com lilás Olha só que vestido perfeito! E como o vestido tem algumas coisinhas prateadas Eu vou colocar nela um sapatinho prateado Olha que legal! Ficou a Dudinha com esses sapatinhos prateados E olha que linda a roupinha da Princesa Sofia E agora o acessório da cabeça A coroa Que linda! Olha que demais, pessoal! As minhas baby gêmeas já estão prontas para irem à festa fantasia Não esqueça de colocar nos comentários Qual você mais gostou? A Laurinha de Aurora Ou a Dudinha de Sofia? E continuem aqui, pessoal, para assistir mais vídeos legais Laurinha? Laurinha? Clarinha? Por que que você está triste, Clarinha? Eu tenho uma coisa tão legal para vocês hoje Oi, pessoal! Olha só quem está comigo aqui hoje A Baby Alive Laurinha E a Baby Alive Clarinha Que lindas! E olha só! Eu tenho aqui uma mamadeira gigante E essas mamadeiras têm surpresas A Laurinha ganhou uma mamadeira E a Clarinha ganhou outra A minha outra Baby Alive Que também é trigêmea Está na creche E eu vou mostrar para vocês Essa surpresa muito legal de hoje Olha só! É uma mamadeira de leite gigante E o nome é Smushy Mushy Baby Olha só que demais! Aqui dentro tem algum bichinho Que elas vão ganhar hoje Será que os bichinhos são repetidos? São surpresinhas muito legais Não é mesmo, pessoal? E se vocês gostam das gêmeas Não esqueçam de se inscrever no canal Curtir o vídeo E fazer um comentário Ah! Eu vou abrir a mamadeira da Laurinha E a mamadeira da Clarinha E vocês colocam aqui nos comentários Qual surpresinha vocês mais gostaram Eu vou começar abrindo primeiro A da Laurinha Vamos lá! Aqui vem um papelzinho Mostrando os bichinhos Que podem estar aqui dentro da surpresinha Que legal! Aqui eu tenho um papelzinho Pra colocar o nome Aqui tem um adesivo do bichinho Que na verdade não é um bichinho É um bebezinho E aqui tem a guia da coleção Olha que lindos os bebezinhos Vamos continuar vendo o que tem aqui dentro Na mamadeira da Laurinha Que demais! Uma mamadeira pequenininha E aqui abre E tem duas correntinhas Não chora, Laurinha Eu estou abrindo o seu brinquedo Olha aqui, Laurinha Parece um pingente de mamadeirinha Deixa eu colocar na mão da Laurinha Que ela vai ficar segurando A surpresinha dela E também tem mais uma correntinha Se ela quiser trocar a cor Aqui dentro Não tem mais nada É um leite falso Que demais! Que demais! E aqui parece que tem O brinquedinho Que lindo! E aqui dentro tem outro pessoal Que legal! Olha só que fofo É um squishy E parece ser um ursinho E o outro É um squishy também E aqui é um bebezinho Pessoal Então a surpresinha Vem com um bebê E um animalzinho E olha que lindo O animalzinho E o bebezinho da Laurinha E é esse aqui E é esse aqui O Cuddly Cubby E o Barrymore Um ursinho E um lindo bebê E agora pessoal Será que o brinquedinho Será que o brinquedinho Da Clarinha É o mesmo? Ou ela vai pegar Outra surpresinha? Bom pessoal Agora eu vou abrir A mamadeira gigante Da Clarinha Aqui veio a mesma coisa O encarte O papelzinho Para colocar o nome E a mamadeira pequenininha Veio com pulseirinhas De outras cores Agora veio uma correntinha amarela E a outra rosa E aqui está A surpresinha da Clarinha Uau Que legal Olha o bebezinho Que squishy divertido Olha só a Clarinha Clarinha Que lindo Esse bebezinho Veio com um sorvetinho E está com um capuz De sapinho E aqui dentro Veio o animalzinho dele Será que é um sapinho Pessoal? Uau E é um sapinho mesmo Olha que demais As gêmeas vão brincar muito Com esses bonequinhos squishies Então pessoal Não esqueçam de colocar nos comentários Vocês gostaram mais dos squishies surpresas Da mamadeira Da Laurinha Ou da Clarinha E continuem aqui Para assistir mais vídeos legais Pessoal Está na hora de acordar a Laurinha Para ir para a creche Ela está dormindo Olha só que soninho Laurinha 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 Vamos acordar Para ir para a creche Meu amor O pessoal de casa Quer ver a sua rotina Uau A Laurinha acordou Bom dia Bom dia Laurinha Vamos lá meu amor Você tem que acordar Para ir para a creche Então pessoal A Laurinha já despertou Então eu vou deixá-la Bem quietinha aqui E vou preparar A mamadeira dela Para ela poder ir Para a creche Alimentadinha Bom eu vou preparar A mamadeira de morango Da Laurinha E eu estou aqui Com meu liquidificador E a mamadeira Com leite Eu sempre dou Uma mamadeira de leite Para a Laurinha Antes dela ir para a creche Vou colocar o leite Aqui no liquidificador E vou colocar A metade de um morango Pronto Agora eu vou colocar Agora eu vou colocar O leite da Laurinha Na mamadeira De volta E ela tem que beber Tudinho Porque aí ela vai Para a creche Bem alimentadinha Vamos lá pessoal Dar o leitinho Para a Laurinha Prontinho Laurinha A mamãe já trouxe A sua mamadeira De morango Agora vamos tirar Essa chupetinha E tomar todo o leitinho Para trocar a sua roupa Para você ir para a creche Vamos beber Toda a vitamina Meu amor Muito bem Laurinha Bebeu toda a vitamina De morango Agora pessoal Eu vou colocar Uma roupinha Para ela ir para a creche E ela já está Bem animadinha Porque ela vai encontrar Com as amiguinhas Hoje a Laurinha Vai para a creche Com essa blusinha Olha que fofa Uma blusinha cinza Uma sainha xadrez E eu vou colocar A meia calça nela Ela adora meia calça Coloca aqui nos comentários Se vocês gostam De usar meia calça E vou colocar Esses sapatinhos Vamos lá Vamos trocar A roupa da Laurinha E ver se ela vai ficar Bonitona Tick-tick-tick-tick-dee-do Tic-tac, tic-tac, tic-tac Olha só, pessoal, que linda a Laurinha ficou com a roupinha pra ir pra creche Está uma princesa E aqui já está a bolsinha dela pronta Mas se vocês quiserem ver um vídeo mostrando a bolsinha da creche da Laurinha Dê bastante like Agora vamos, meu amor Vamos pra creche pra você brincar com as suas amiguinhas E até o próximo vídeo, pessoal! Eeeeeee!